e vem cá galera um aviso para vocês aí ó já bloquei esse doente aí e pessoal essa palavra que ele falou não é legal tá não falem essa palavra porque ela remete a um preconceito tá ligado então aproveitem o exemplo dele comprei lei aproveitem esse exemplo esse mau exemplo que esse rapaz deu já clipe aí por favor e não repito tá Tchau.